Jumar Bahia, vocês jogaram muito, né Jumar Bahia? O time, o jogo todo praticamente, uma bola ali, vocês pegaram o gol Você até já falou isso, né? Mas o fator psicológico, cara, vocês têm trabalhado isso, creio eu Felipe Souza também tem falado isso, né? Na sua opinião de capitão, de grande experiente Na sua visão, o que que tá acontecendo pro Picos Jogando bem, mas não tá saindo com o resultado positivo das partidas? Pois é, cara, infelizmente, como eu falei nesse instante, acho que dá sorte, né? A sorte não tá vindo pro nosso lado, infelizmente, no meio da bola Então, mas assim, nossa equipe vem trabalhando muito bem, cara Acho que todos os jogos que a gente chegou até a perder, né? Jogamos muito bem, né? São jogos que a gente termina o jogo, a gente, porra, como é que a gente empata Com o time do Altos, né? Que a gente viu que a nossa equipe foi 90%, 90% aí de posse de bola Foi nossa, nós com a bola o tempo todo em cima deles Infelizmente, a gente fez um gol, né? E depois sofremos um ali no finalzinho Não tivemos sorte, né? A realidade é essa Mas assim, nós que temos já experiência nisso aí A gente não pode baixar a cabeça Como eu falei, se a gente tiver 1%, a gente vai trabalhar Para que a gente possa tirar certo dessa situação Pois é, agora, dois jogos finais Você falou agora também há pouco de jogar no Evilde Nunes Se for liberado o Evilde Nunes pra um jogo final Desses dois, né? Vai ser muito importante pra vocês, né? Fazer toda a diferença nesses dois jogos que faltam Um vai ser em casa Ou aqui em Ueiras, ou lá em Picos Se for lá em Picos, melhor ainda Porque com certeza o torcedor vai abraçar vocês Vai ser aquela força, aquele ânimo, né? Exatamente, é por isso que eu falo, desde já, né? Vou tornar a frisar Que o prefeito possa olhar com muito carinho Pra equipe da CEP Pra nós fazer nossos jogos em casa Para que o campo esteja pronto Para que a gente possa jogar esse Nós ter um jogo em casa Diante da nossa torcida Tenho certeza que vai ser muito bom, né? Espero que o prefeito olhe com carinho Para a equipe da CEP Para que a gente possa fazer nossos jogos em casa Jogar diante da nossa torcida Que é muito importante Nesse momento difícil que a gente está passando E aí E aí